Desde o princípio da sua vida até sua morte, Padre Pio e o demônio travaram combates titânicos. É uma coisa impressionante. O demônio não tinha medo do Padre Pio, ele tinha pavor do Padre Pio, pavor do Padre Pio. E isso é até hoje. Até hoje é assim que o que nós vamos ver vai ser muito útil para você se livrar desse inimigo que o Padre Pio derrotou tão maravilhosamente. Salve Maria, caríssimos irmãos da família Regina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Guterres e este é o programa Padre Pio. Na semana passada, foi o último dia, na sexta-feira, o último dia que nós pudemos distribuir gratuitamente o livrinho no confessionário com o Padre Pio. É uma pena, porque esse livrinho nós precisamos fazer uma edição reduzida e, com isso, esgotou rápido. Alguma coisa nós conseguimos distribuir gratuitamente aqui, etc. Bom, eu pedi para verificarem o que é que tinha sobrado, mas não no sentido de sobra, no sentido de que nós fizemos as estampas da Madonna Delegrati. Fizemos essas estampas, são muito bonitinhas, elas estão bentas. Eu pensei, bom, deve ter alguma coisa para nós podermos distribuir. De maneira que eu vou passar primeiro esse filme para vocês verem como é bonitinha a estampa e depois vou dar uma notícia. A CIDADE NO BRASIL Está aí. Todo mundo que telefona para esse número 0800 que está aqui embaixo, ou Portugal 707, todos, todos, todos poderão pedir essa estampa da Madonna Delegrati para colocar num porta-retrato, em algum lugar bonito, etc., da sua casa. Já está benta, atrás tem uma muito bonita oração e essa era uma das grandes devoções do Padre Pio. Está aí essa novidade, então a gente não tem mais um livrinho, mas temos Nossa Senhora. E vamos sempre rezando para que apareça. Eu não vou rezar para que volte pelo correio alguma coisa porque o endereço foi dado errado. Não, vamos rezar para que a gente sempre tenha meios de sempre fazer quantidades maiores de tudo aquilo que a gente distribui gratuitamente aqui no nosso programa. Eu aproveito para dizer o seguinte, muita gente doou para a campanha do escapulário, já estamos providenciando e tudo mais, vamos ver se a gente consegue aprontar o quanto antes porque tinha um problema de prazo, de entrega, etc. Mas muita gente doou e não colocou os dados, não colocou nome, endereço, então a gente nem consegue mandar o escapulário de presente em agradecimento para as pessoas. Quem fez assim, mande para nós um e-mail em contato, arroba, reginafidei.com.br e coloca lá um assunto assim, eu doei para o escapulário, pronto. Está certo? Daí que coloque embaixo seu nome, endereço, CEP, etc., para que nós possamos retribuir, retribuir, agradecer a todas essas, a sua ajuda, tá bom? Não esqueçam, nós temos agora o número do WhatsApp para você usar, para se comunicar conosco. Coloca o WhatsApp na sua lista de contatos para que você tenha mais facilidade para conversar aqui com a reginafidei. Não é para conversar, porque infelizmente uma coisa é automática, etc., mas dá para você acessar várias coisas, pedir várias coisas, etc., facilita muito esse WhatsApp. Lembrando que depois de amanhã nós teremos a missa do dia 25 de maio, que é a festa do nascimento do Padre Pio. O Padre Pio estaria completando agora 135 anos. Essa missa vai ser na Venerável Águia Terceira do Carmo, aqui de São Paulo, às 10 horas da manhã. Normalmente é uma missa linda, maravilhosa. E no dia 25, o programa Padre Pio vai ser muito especial. Eu não vou dizer agora, porque eu estou precisando ter confirmação a esse respeito, mas vai ser muito especial para nós passarmos esse dia em consonância com a festa do aniversário do Padre Pio. Aliás, esse ano aqui é o vigésimo ano da canonização do Padre Pio. Portanto, a festa reúne essas duas características. E suposto, vamos entrar no nosso tema. Aliás, hoje saiu a primeira caravana lá para São Giovanni Rotondo, a primeira depois da pandemia. E eu espero que corra tudo bem. Peço que rezem para que eles obtenham muitas graças do Padre Pio. Peço que eu pedi muito a eles que rezassem também, por todos vocês. Mas eu quero, espero a volta deles, para depois dar uma notícia para vocês de como foi essa viagem, etc. E anunciar próximas caravanas. Porque eu acho que vale muito a pena fazer um esforço para todo mundo que puder dar um pulinho em São Giovanni Rotondo. Isso é uma coisa tão maravilhosa, inesquecível, para a vida toda, para a vida espiritual principalmente. Vamos lá. O demônio tinha pavor do Padre Pio. Isso é bom. Porque nos ajuda a se defender do demônio, invocando o Padre Pio. Eu vou ler aqui uma entrevista que foi dada ao site Religião e Liberdade. Religião em Libertar, perdão. Um site em língua espanhola e também saiu no site Aleteia. E que tem umas informações bem interessantes. Então começa assim. Com a ajuda de Deus, Padre Pio, este humilde frado de capuchinho, derrotou Satanás. E por isso o diabo o odiava e temia. Na verdade, ele teme ainda mais agora. Preste atenção. Ainda mais agora. Ele teme o Padre Pio na terra. Imagina o Padre Pio no céu. Podendo interceder por nós e podendo combater o demônio que nos assedia. Para isso ele só precisa ser invocado. Então, continua aqui. É o que garante o padre italiano Piero Catalano. Nós vamos ver. O Padre Piero é um discípulo do Padre Gabriele Amorti, falecido sacerdote italiano, que era considerado um dos maiores exorcistas do mundo. Acho que todo mundo conhece o Padre Gabriele Amorti. Já leu algum livro dele. Os livros dele são impressionantes. Ainda existem livros do Padre Gabriele em várias livrarias católicas, etc. Eu recomendo. Eu recomendo porque ali não é brincadeira, não. Não é livro para se ler à noite sozinho. Para quem é muito impressionável. Mas mostra a força, a força de Deus sobre o demônio. Porque são experiências dele como exorcista impressionantes. O Padre Piero, que também é italiano, conta que durante os exorcismos que realiza, recorre a relíquias de santos e invoca com grande eficácia o auxílio do santo Padre Pio de Pietra Eutina, a quem o diabo se refere como o homem de barba. O demônio morre de tanto de medo que não fala Pio. Ele fala o homem de barba. E quando o exorcista brinca, ele fala o Francesco Forgione, que é o nome civil do Padre Pio. A gente vê que, portanto, é uma guerra que não acabou. É uma guerra que não acabou. Não vai acabar. Não vai acabar. Nós é que precisamos ficar do lado certo dessa guerra. Padre Piero, filho espiritual do Padre Amorte, há três anos foi oficialmente nomeado exorcista. O Padre Piero guarda muitas relíquias de santos que utiliza durante os exorcismos. Outra de suas armas contra o diabo especialmente poderosa é o nome e a presença de São Pio de Pietra Eutina. Ele já vai explicar isso aqui, só de usar o nome. O jornalista pergunta para ele, com qual frequência o senhor usa esses objetos? Padre Piero diz, eu os uso durante meus exorcismos. Jornalista, o senhor tem o costume de... usar, ele está usando aqui, mas é tradução. Invocar algum santo em específico? Padre Piero, o santo que invoco com mais frequência parou... Vejamos, eu tenho um amor especial por São Pio de Pietra Eutina, que muitas vezes se faz presente durante os exorcismos. Olha que impressionante. De acordo com o testemunho do sacerdote, São Pio de Pietra Eutina muitas vezes se faz presente durante os exorcismos a ponto de a pessoa possuída revelar medo e fazer afirmações como o homem da barba azul... Da barba azul. É que existe o famoso barba azul. O homem da barba está aqui. O homem da barba está aqui. O processo diz, o demônio diz pela boca do processo que o padre Pio está lá, aterrado. O exorcista então pergunta, e por acaso, esse homem de barba, ele se chama São Pio de Pietra Eutina? O possuído responde sem nomeá-lo. Não. Ele se chama Francesco Forgione. Olha que tremendo. O poder do padre Pio não era exorcista. Ele não era exorcista. Ser exorcista é uma nomeação especial. Cada diocese tem um exorcista. o bispo que nomeia, etc. Não pode falar, agora eu vou ser exorcista. Não é assim. Agora, o padre Pio não era exorcista oficial. No entanto, a santidade dele, e nós vamos ver uma matéria muito especial amanhã sobre os dons do padre Pio, a santidade dele era tal que ele produzia esse efeito no demônio. Um efeito, um verdadeiro efeito exorcístico. Aliás, a confissão, o sacramento da confissão é muito mais exorcística do que o próprio exorcismo. Como já nos explicou o Mons. O Rubens Miralha, que eu tenho que trazer aqui no nosso programa, rapidinho, estamos com saudades dele. Então, ele que é exorcista, lá da diocese de Bauru, e ele nos contava isso, que a confissão é mais forte que o exorcismo. Quer dizer, uma pessoa confessando-se, o demônio não tem poder sobre ela. interessante isso aí. Bom, e o padre Pio passava horas e horas e horas e horas no confessionário livrando pessoas do demônio. Imagina o ódio, o ódio que tem, mais ou menos, como se alguém tinha uma loja, uma loja de tecido, sei lá o quê, do lado, instala outra loja de tecido, um concorrente que trabalha mais tempo, que começa mais cedo, que vai até altas horas atendendo gente, atendendo gente, vendendo tecido melhor, tecido mais barato. O que? O primeiro que fez a loja foi que uma fera. Assim era a raiva do demônio contra o padre Pio. Bom, reforço o exorcista. O demônio tem medo até de mencionar o nome do padre Pio. Também, o pai espiritual do padre Pio, que era o padre Gabriel Amortes, famoso exorcista de Roma, desculpem, relata o que lhe acontecia durante os exorcismos. Olha o relato do padre Amortes. Diz assim, acontece muito com as relíquias que uso do padre Pio de Petrochina, a quem tenho especial devoção. O demônio fugiu antes das orações e invocações que fiz sobre ele. Quer dizer, antes do padre Amortes começar o exorcismo, começar a usar todas as orações do ritual romano do exorcismo, só de apresentar as relíquias do padre Pio, o demônio fugiu. Olha que impressionante, que impressionante, que impressionante. Como seria bom que a gente tivesse muitas relíquias como aquela que eu tenho ali atrás, que tem o sangue do padre Pio. Como seria bom que todo mundo pudesse ter uma relíquia assim como que a gente vê que tem um poder que é uma coisa fantástica. Continua o padre com o padre Amortes dizendo, você sabe que eu conheci quando ele era muito novo, de fato, o padre Amortes era um menino quando conheci o padre Pio. Eu estava puxando a barba dele e ele estava rindo. Como toda criança faz. Eu me lembro que eu tinha um tio meu que tinha uma barba grande. A festa da criançada era ir lá puxar a barba desse tio. Bom, eu o adorava. Ele era uma pessoa de bondade hiperbólica, um homem de Deus da cabeça aos pés, um grande santo do nosso tempo. Todos os que vão estar em São Giovanni amortes vão sentir isso. A presença do padre Pio, a santidade do padre Pio, a grandeza do padre Pio. Quando a gente chega adiante do corpo dele, o corpo incorrupto dele, é uma coisa assim de estremecer. Estremecer. Não tem muitas relíquias dele porque o corpo dele está incorrupto. Os outros tantos têm. Ossos do santo, carne do santo, pele, etc. O padre Pio está incorrupto. Mas tem muita relíquia do sangue dele. Isso sim. E a relíquia direta, como é chamada. Alguns chamam de relíquia de primeiro grau. Enfim, é a mesma coisa. Está aí. Essa é a nossa história de hoje, o nosso comentário de hoje. Assistam um vídeo tremendo que o demônio gritou, é ele! Gritou o demônio quando encontrou o padre Pio, é ele! Vocês vão ver, essa história é impressionante. Eu vou deixar aqui na descrição do canal o link que você já engata. Está curtinho o vídeo de hoje. Assiste agora mesmo esse vídeo mostrando o pavor que o demônio tinha do padre Pio. Que tem, tinha não, tem, tem. E vamos invocar muito mais, padre Pio, nas situações de tentação. Muito mais do que a gente invoca às vezes uma situação de perigo, uma situação de saúde, uma situação de falta de dinheiro, sei lá o quê. vamos invocar sobretudo nas ocasiões de tentação. Porque o demônio não está querendo nos prejudicar materialmente, ele só usa o prejuízo material quando ele quer com isso nos tirar a fé e nos prejudicar espiritualmente. O demônio tem uma meta só, a meta dele é levar cada um de nós para o inferno. Essa é a grande meta dele. Não tem meta de ficar, vou ficar batendo nesse sujeito até, só para atormentar ele. não, o demônio não brinca em serviço e nós não podemos brincar em serviço também. Por isso, São Pio de Petrotina, rogai por nós. Bom, nós vamos rezar, daqui a pouquinho vamos colocar no Telegram, no site, uma oração do padre Gabriel e a morte que foi extraído de um livro dele chamado Livrai-nos do Mal. Outro dia eu já rezei aqui uma oração contra todo o mal tirado desse livro, mas agora é uma outra oração diferente, que é oração a Jesus salvador contra todo o mal. Também tirado esse livro, vocês vão ver que é uma oração muito forte, muito bonita, oração daquelas para se ter no bolso. Eu quero ver se na próxima edição do aplicativo Linha Direta com o Padre Pio a gente coloca algumas outras orações, uma delas seria essa. Aliás, se você ainda não baixou o aplicativo do Padre Pio, está na hora de fazer, vai lá no Google Play. Outro dia uma pessoa me fez uma pergunta, não sei se foi no Instagram, que foi, olha, como eu faço para ter tal oração do Padre Pio? Vai no aplicativo, a pessoa nem sabia. E olha que nós estamos avisando isso continuamente, 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 do aplicativo Linha Direta conversa com o Padre Pio. Vou até passar esse filminho aqui para vocês lembrarem do aplicativo e baixarem. O planejando o caminho tá aí agora não tem desculpa para já me falta uma oração aí eu queria pedir um conselho para o Padre Pio Ah eu queria acender uma vela com as intenções especiais aliás se você quiser colocar intenções para missa do dia 25 tem uma vela especial nosso site também no aplicativo no velário na capelinha do Padre Pio também que é uma vela para colocar intenções a missa do dia 25 eu espero que os que estejam em São Paulo venham a missa né mas os que não puderem coloque as suas intenções nessa nessa vela vamos então rezar amanhã nós vamos falar sobre os tons espirituais Padre Pio olha só nós pegamos aqui uma equipe da pesada para montar esse artigo olha o Padre Tanqueray grande teólogo famoso Padre Rui Marim Padre Garrigou Lagrange e Padre Jotan Oman todos eles grandes teólogos e através desses teólogos nós vamos explicar todos os bons que o Padre Pio tinha não perca o vídeo de amanhã que vai ser muito especial vamos agora rezar a oração a Jesus Salvador contra todo o mal em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém a oração a Jesus Salvador contra todo o mal Jesus Salvador meu Senhor e meu Deus meu Deus e meu tudo e com o sacrifício da cruz redimiu e libertou o poder de Satanás te peço que me liberte de cada presença maléfica e de cada influência do maligno te rogo em teu nome eu te rogo pelas tuas chagas que rogo pelo teu sangue que rogo pela tua cruz que rogo pela intercessão de Maria Imaculada o sangue e a água que saíram do seu sacrifício caiam sobre mim para purificar-me libertar-me guardar-me Amém do Pai do Filho do Espírito Santo Amém linda oração linda oração bom não deixe terminar o dia sem fazer alguma coisa pelo Padre Pio né você pode dar like compartilhar inscrever-se que está chegando pela primeira vez quando se inscreve aciona o sininho seu nome já incluído na missa da próxima quinta-feira que toda quinta-feira tem uma missa que é pelos filhos protegidos para o filho protegido para que tem mais de 72 missas anuais mais mais mas você se inscrever já ainda na próxima e tem o seu nome e suas intenções seus pedidos colocados uma missa não é pouca coisa é mesmo tem um valor infinito então isso aí com clique você resolve fazendo a sua inscrição se você compartilhar todas as pessoas vão ver você compartilhar também terão as suas intenções nessa missa e a missa será rezado também por elas de maneira que você pode por um monte de gente ruim aí compartilha com eles se eles assistirem sobre o Padre Pio melhor mas se eles não assistirem só o fato de você compartilhar você já estará concedendo a eles uma grande graça né Fiquemos agora com Ave Maria por todos que assistiram esse vídeo e muito especialmente por todos os católicos que estão sendo cruelmente massacrados na Ucrânia né ninguém fala mais não tem mais notícias sobre isso mas o massacre continua e nós temos que continuar firmes rezando pela salvação deles pela perseverança deles de qualquer maneira e e pelas intenções particulares de cada um e no final a benção nosso querido Padre Pio Salve Maria queridos irmãos da família Regina Fidei Brasil e Portugal e até amanhã a ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém e no nome da casa da filha hora da respiração da coisa assim ser o dado de a sua e maria e boa noite a todos e boa noite a todos e aí 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 Amém.